Bom dia, bem-vindo de volta ao Diário da Astróloga. Ontem não foi possível a gente se encontrar por motivos técnicos. Não estive com vocês, mas hoje eu estou de volta. No Instagram eu falei que hoje, eu escrevi hoje, o título da postagem era Dia de Reza. Sim, hoje é Dia de Reza e para a gente estar junto do invisível, a gente pode estar completamente despido, a gente não precisa de nada. Aliás, é um grande conforto estar na presença dele, porque a gente simplesmente não precisa de nada. No céu de hoje nós temos a Lua em Gêmeos, que fala da nossa propensão emocional a nos comunicar, a estarmos abertos, mais leves, percebendo as coisas, nos comunicando, trocando, interconectando. Nós temos Mercúrio em Peixes, Mercúrio, o planeta da comunicação, no signo de Peixes, Peixes sendo ele o signo mais próximo da espiritualidade, do invisível, das energias, do que quer que a gente, de que nome, não importa o nome que a gente dê para isso, né? Na verdade, tem uma profunda conexão com a espiritualidade, mas os nomes, a gente oferece os nomes que a gente quiser. E esse aspecto de Mercúrio está em aspecto muito positivo com Urano, Urano em Touro. Esse é um aspecto muito interessante, porque a gente está falando de Mercúrio, que é o Deus mensageiro, Gêmeos, que é regido por Mercúrio, então, portanto, está aí de novo a mensagem, e em bom aspecto com Urano. Urano é o Deus do céu, é o próprio céu. Quando a gente forma, quando o céu e a terra se casam para criar o mundo, esse céu que casa com a terra é Urano. Então, nós estamos hoje totalmente abertos, inspirados, tocados, conectados, para a gente bater aquele papo legal. Eu, particularmente, não sou uma pessoa que senta para rezar. Eu não oro, eu nem me lembro muito bem qual foi a última vez que eu orei, porque eu estou mais ou menos em conversa. A gente está conversando o dia inteiro. O dia todo a gente está conversando. Toda hora a gente está conversando. Eu, esse cara, esses caras. Eu e aquilo que eu acredito. Quando eu era menina, era muito engraçado, porque uma vez eu disse aos meus pais que vieram, né, que minha mãe era meio hippie, meu pai já descrente da Igreja Católica, porque assistia missas em latim com o padre de costas. Imagina que falta, que desconexão isso, né? Que falta de encontro. Então, ele estava muito frustrado com a Igreja, ela em outras ondas, hippies, new age. E aí eu virei para eles um dia e falei que tinha vontade de ser freira. Eles quase tiveram uma coisa, assim, eles falaram, nossa, mas você sendo freira, mas por quê? Porque eu achava que poderia ser uma experiência incrível estar num lugar lindo, em silêncio, de maneira contemplativa. Isso na minha cabeça de 13 anos. Imersa nos livros, lendo, descobrindo a vida, descobrindo o mundo, numa comunhão diária, silenciosa, mental, física. E é o que eu faço, no final das contas. Eu passei por tantos lugares, né? Sou jornalista, estudei astrologia, estudei Jung, mas, de alguma maneira, estou aqui todas as manhãs com um rebanho de pessoas que, de alguma maneira, compartilham desses sentimentos e dessas perspectivas comigo. Então, aquele desejo dos 13 anos tinha qualquer ponto de convergência ali, sem dúvida, entre aquilo que eu sonhava e aquilo que, de alguma maneira, eu trouxe para a minha vida e vivo todos os dias. Como eu disse, hoje é o dia de reza. A reza se faz da maneira que você quiser. Esse é um canal que não tem preconceito com nenhuma religião, absolutamente nenhuma, que o seu ritual, e um dia eu vou fazer um vídeo especial sobre rituais para a gente entrar mais nesse assunto, mas o ritual é pessoal, íntimo e intransferível e todas as religiões merecem ser respeitadas, como são em todos os lugares. Ok? Para todos nós, hoje, um dia de mais conexão, de mais troca. E é isso. A gente se encontra de novo amanhã, na quinta-feira. Até lá. A gente se encontra de novo amanhã.